Com a bola toda! Apoio! Não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Estou olhando? 3, 2, 1... Opa! Você por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, ou seja, você com a bola toda. E hoje o assunto é Olimpíadas de Tóquio, do Japão. É a terra do sol nascente de Jasper, o Jiraiya. Claro, dele, do Goku, vai ser sede dos Jogos Olímpicos pela segunda vez. Sim, porque no ano de 1964, Tóquio já havia recebido pela primeira vez a edição dos Jogos Olímpicos de verão. E os japoneses, como são conhecidos como um povo educado, gentil, respeitoso e tímido, mas que gostam de uma treta. Isso mesmo, e treta das bravas. Sete províncias ao redor de Tóquio pediram o cancelamento dos Jogos Olímpicos justamente por conta desse maldito coronavírus. E olha que Tóquio está preparado desde 2019 e em 2020 adotou medidas mais rígidas de biossegurança. Uma delas foi barrar a entrada de turistas nos estádios, ou seja, apenas os moradores de Tóquio e do Japão poderão assistir os Jogos. E mesmo assim, o movimento vem ganhando força há menos de um mês. Estamos a véspera dos Jogos Olímpicos. E nesse rolo todo, Tóquio vai sim realizar mais uma Olimpíadas. Quer ficar com a bola toda sobre Olimpíadas? Cola em nós. Até a próxima. Tchau. Com a bola toda. Com a bola toda. Apoio. Não vacile não. Só construa bem longe da rede elétrica. Electro. Com a bola toda. Apoio. Apoio.